Motozinho dos teclados, olha aí, ó. Faz a teclada aí pra você dançar com o motozinho, ó. Te amo demais. Epa! Te amo demais. Vê como eu te amo demais. Eu te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Que legal, ó. Oi, manda um alô pra mim de Paço do Lumiar Maranhão. O nome Joiane. Paço do Lumiar, rapaz. Próximo a São José do Ribamar. O padroeiro do Maranhão. Boa tarde, me chamo Carla. Manda um alô pra mim aqui no Jardim São Cristóvão 2. Adoro o seu programa. A juventude, que legal isso aí. A juventude bela, esplêndida e cheia de vida, né? Isso é muito legal. Saber que nós temos aí, graças a Deus, essa mistura de telespectador, né? Da primeira à última letra do alfabeto. Assim que é que funciona. Difusora, o alfabeto todo. Nome, Gabriela e Vitória. Manda um alô pra mim, somos sua fã. Que legal, Gabriela e Vitória. Que bom demais, né, rapaz? Eita, vamos ao Mais Zap. Vamos ao Mais Zap. Deixa eu ver aqui. É Zap, não para. Vamos lá. Zé Ciro, manda um alô pra minha mãe, Francilene. Francilene. Se nós formos atrás de Zap aqui, é um programa, só de Zap. Mas mostra essa interação perfeita, né, não? Que a Difusora tem com a grande área metropolitana de São Luís e com o interior do Estado. Isso é que é importante, né? Oi, manda um alô pra Alcântara. Já mandei aí, Alcântara. Belíssima cidade, meu amigo Anderson Wilson, minha amiga Marcelina. Grande abraço do coração pra todos vocês. De quem completando, quem que tá completando hoje, o ano? Falou aí, não sei. Manda um beijo para Tereza Marques. É Marques, deve ser Marques, Tereza Marques, é não? Tá bom. Fiquem com a paz de Deus. Cuidado com o trânsito. Não corra, não mate, não morra. Vou colocar os meus óculos. E se Deus quiser, Ele quer, porque Ele é bom, amanhã eu estou de volta.